1, 2, 1, 2, 2, 6, 3, 5 é zona Já sabem como é que a cena funciona No mapa, yeah Fresco como eu sou Não posso tocar numa quentura assim Todas as vezes que eu saio de casa Ela sabe que o idêla tá ebuli Se não for pro estúdio, tô no Hasselbe Tenho uma voz a dizer dentro de mim Acredita-me, mano, tu vais conseguir Essa é a vida que escolhi pra mim Se não for contigo, não sei com quem fico Olham pro carro, dizem que eu trafico Mas a culpa em mim, eu é que dou motivo Não dou confiança, eu é que sou esquisito Joga bonito, jogado caro Na moda, sou o último grito Eu não vos aperto porque eu vos cafrico Todas as vezes que eu digo que vivo Ou vivo o que digo Vivo a minha vida, mas nunca complico Últimamente quase num tomo cubico Ela reclama, sou quem tá comigo Diz que não paro, parece um ministro Tu não vês marcas em tudo que eu visto Tu metes o suor em tudo que eu conquisto E nem acreditas o que eu tenho visto É só muita fé, muita fé em Cristo Eu exagero o tamanho desse party Ela já sabe do que gosta do papi Quando o assunto é ser o mais quente Ela já sabe que não há no party Não há no party, não há no party Ela já sabe que não há no party Quando o assunto é ser o mais quente Ela já sabe que não há no party Ela sabe que o nigga não brinca em serviço 247 a fazer por isso Ela sabe que o nigga tá a perder o juízo Ninguém me para disso, é só um aviso Tentaste-me alcançar, pensaste que eu canso Nigga, erras Só vês as vitórias, não vês o que eu danço Nigga, erras Até minha dama é mais gasta que tu Tem mais postura, também mais que um bu Mano, um gajo só tá a falar a verdade Dentro da zona eu tenho que ser número um Tentaste-me alcançar, pensaste que eu canso Nigga, erras Só vês as vitórias, não vês o que eu danço Nigga, erras É um exagero também desse party Ela já sabe do que gosta do papi Não há no party Não há no party Tentaste-me alcançar Agora, vamos lá Lá no party Tentaste-me alcançar Tentaste-me alcançar Tentaste-me alcançar